O CPRI vai pedir aos cartórios do Rio de Janeiro que dêem certidões, dando esta informação concreta, formal, para que nós possamos comunicar ao Ministério Público Federal o imediato cancelamento dessas doações a familiares, que se procederam, a senhora Graça Foster e o senhor Severo, se procederam depois de março deste ano, quando toda a denúncia já estava na rua. A gente teve essa gravíssima, porque é possível que logo no dia seguinte, o que foi colocado no ofício do deputado, que se ter uma denúncia dessa gravidade, logo após, no dia seguinte, que foi, quando estourou nos veículos de imprensa essa denúncia, as pessoas tiraram os imóveis do nome, então é normal fazer isso, então vamos apurar a ver se aconteceu mesmo, não acredito, mas nada melhor do que apurar justamente nos cartórios. A primeira impressão que eu tive é de que as tais transações ou troca de ativos que houveram particulares das pessoas envolvidas aconteceu inclusive antes da realização da própria CPI ou do acontecimento da própria CPI ou de qualquer outra decisão que tenha sido tomada pelo Tribunal de Contas da União, mas é uma avaliação apenas de impressão a partir daquilo que foi dito aqui dentro da CPI. Nós vamos precisar olhar melhor o caso, ver quais são as informações mais concretas para saber se esta é uma informação relevante ou não para o processo de investigação da CPI.